Fala galera, beleza? Eu sou o João, estou aqui na cidade de São João do Boa Vista, estou no centro, vou lá no barco da 1ª de Maio com a minha bike, vamos lá! Chega mais! Deixei descendo com cuidado, hoje não tem quase ninguém na rua porque é domingo, eu sempre escolho domingo para poder gravar, porque assim não tem ninguém, daí você tem paz, porque poucos respeitam o ciclista. Chegando aqui no farol, está vermelho, vou esperar um pouco, assim que abrir o farol, passar dessa pontinha pequena, já é considerado 1º de Maio, vamos lá, aguardar um pouquinho. Tchau! 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 Hora do subidão, vamos lá Hora do subido Hora do subido Logo aqui do lado direito já dá pra ver a quadra coberta Que é uma quadra de basquete, futebol de sanão No costado tem um campo aí, conhecido como campão da 1º de maio Aqui costumava lotar antigamente, a galera vinha jogar bola Mas hoje parece que molecada não liga mais Só as pessoas mais velhas mesmo, costumam jogar mais à noite Vamos dar mais um rolê aqui Música 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 Logo aqui na frente do lado esquerdo Vocês podem ver já tem uma praça Tem parquinho pras crianças brincar Música A praça é bem grande, ó Tá bem cuidado, cheio de ar Música 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 Nossa, o cara vem bem em cima do carro Tá louco, parece que ele enxerga Em vez de abrir, né Como eu falei, não respeita a bicicleta Mesmo ele ir pro canto Mesmo andando na mão certa Música Música Agora já estou voltando Vamos lá Desse e descidão Agora eu vou subir Vou sair lá no ponto de saída Lá no início Que é o centro da cidade Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse prédio aqui amarelo é o teatro municipal da cidade. Aqui já estamos no centro. Então galera, vou finalizando por aqui. Obrigado por assistir. Gostou? Deixe seu like. Se for novo canal, se inscreva. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu galera, fui!